Olá pessoal, estou de volta aqui, me mandaram mais um desafio, eu acho que o pessoal está achando que eu sou exterminador de monstro na matemática, não é nada disso gente, alguns problemas a gente consegue fazer, outros problemas não conseguimos fazer. Então me mandaram essa monstruosidade aqui da álgebra, tá? Eu quero simplificar essa expressão, 2 sobre raiz quadrada de 4 menos 3 raiz de 4 de 5 mais 2 raiz de 5 menos raiz de 4 de 125. Então eu comecei fazendo o seguinte, eu vou multiplicar por 2, o numerador e o denominador dessa expressão. Então o numerador passa a ser 4 e aqui no denominador eu não sei quem é, só que eu criei um 2 aqui. Para introduzir esse 2 no radicando, basta levar o índice ao quadrado, então eu tenho que multiplicar todo o número por 4, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 3 é 12, 12 raiz de 4 é 5, mais 4 vezes 2 é 8, 8 raiz de 5, menos 4 raiz de 4 é 125. Muito bem, aí qual foi o passo que eu dei? Eu peguei esse 16 e parti em 6 mais 10, posso fazer isso perfeitamente, então ficou 6 menos 12 raiz de 4 de 5 mais 8 raiz de 5, menos 4 raiz de 4 de 125 mais 10. Agora chegou a hora da gente transformar essa expressão em algo mais 5, como? Trocando essa raiz de 4 de 5 por uma letra. Então seja raiz de 4 de 5 igual a A. Então eu passei até 6 menos 12 A, mais a raiz de 4 de 5, é a 2, então isso vai dar 8 a 2, menos a raiz de 4 de 125, é a raiz de 4 de 5 elevado ao cubo, então é 4 a 3. E esse 10 é aquele que eu separei, tá? Muito bem, agora eu queria ir para jogar agora, ó. Mais 4 de 5 é A. Se eu elevar o quadrado, a quarta, eu vou ter que 5 é igual a A à quarta. Claro, ele vai ver esse lado a quarta potência, tem que elevar o A à quarta potência, então 5 igual a A à quarta. Isso implica que se eu multiplicar por 2, 10 vai ser 2 à quarta. A água, peraí, então a minha expressão ficou 6 menos 12 A, mais 8 a 2, menos 4 a 2, e no lugar desse 10, eu vou entrar com 2 à quarta. Agora, repara que eu fiz aqui um círculozinho no 8 a 2, por quê? Porque eu vou abrir esse 8 a 2 em dois termos. Eu vou abrir 6 a 2, mais 2 a 2. E aí, eu vou aproximar esses termos, ó, 2 à quarta, mais 6 a 2. Esse 6 a 2 vem daqui. Menos 4 a 3, menos o 12 A, sobrou esse 2 a 2 e esse 6. E aí, eu grupei esses dois termos, grupei esses dois termos e grupei esses dois termos. Nos dois primeiros, eu coloquei o A2 em evidência. Então, 2 à quarta dividido por A2 dá 2 a 2. 6 a 2 dividido por A2 dá 6. Menos 2 A em evidência vai dar 2 a 2. Menos 12 A dividido por menos 2 A dá 6. Mais, e aqui é o próprio 2 a 2 mais 6. Então, repara que apareceu 2 A ao quadrado mais 6 aqui, aqui e aqui. Então, ele é um fator comum. Vamos colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, eu vou ter 2 a 2 mais 6. Ficou A ao quadrado menos 2 A mais 1. Que todos nós sabemos que o fatorando dá A menos 1 ao quadrado. Bom, agora vem talvez a parte mais difícil, né? Dessa questão. Que é a seguinte. Eu tenho aqui 2 ao quadrado mais 6. Tá? Eu sei que A é a raiz quinta de 4. Se eu elevar ao quadrado, eu vou ter A ao quadrado é a raiz quinta... Toquei aqui. Toquei isso aqui. É a raiz quarta de 5. Elevando ao quadrado, raiz quarta de 5 ao quadrado. Simplificando, eu vou ter raiz quadrada para simplificar esses correntes com esse índice de 5. Se eu multiplicar essa igualdade por 2, ela não se altera. Então, eu fiquei com 2 a 2 igual a 2 raiz de 5. Se eu somar mais 6 aos dois lados, por que mais 6? Porque a minha intenção é substituir esse termo. Tá? Eu fiquei com 2 raiz de 5 mais 6. Talvez seja a jogada mais difícil dessa questão. E 2 raiz de 5 mais 6, você tem que perceber que isso é o quadrado em uma soma. Raiz de 5 mais 1 ao quadrado. Tá? Raiz de 5 ao quadrado dá 5. 1 ao quadrado dá 1. 5 mais 1, 6. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 raiz de 5. Então, essa expressão aqui ela é igual a essa. Tá? Acontece que quem é raiz de 4 tem 5? É o A. Então, isso é a mesma coisa que A mais 1 ao quadrado. Tá ficando bom, né? Então, a minha expressão 2 a 2 mais 6 ela é A mais 1 ao quadrado A mais 1 ao quadrado que multiplica A menos 1 ao quadrado. Certo isso? Deixa eu ver se tá certo A menos 1 ao quadrado A mais 1 ao quadrado. Tá perfeito. Tá? Agora, vamos voltar na minha expressão, né? Lembra que a minha expressão lá no início era 4 4 e existir uma raiz aqui. Então, 4 só que quem tá dentro dessa raiz é esse produto. A mais 1 ao quadrado e A menos 1 ao quadrado A menos 1 ao quadrado A mais 1 ao quadrado A mais 1 ao quadrado 2 a 2 mais 6 2 a 2 mais 6 é 2 a 2 mais 6 2 a 2 mais 6 é 2 a 2 mais 6 é o 2 raiz de 5 A igual a raiz de 4 de 5 A2 raiz de 4 de 5 ao quadrado A2 raiz de 5 2 a 2 igual a 2 raiz de 5 mais 6 aqui mais 6 aqui esse cara é raiz de 5 mais 1 ao quadrado Ah, tem um furo aqui tem um furo aqui quem é raiz de 5? Na verdade, raiz de 4 de 5 é o A2 né? Então, aqui nós temos A2 mais 1 ao quadrado perdoe a falha aí e quem é igual a A é a raiz quarta de 5 se a raiz quarta de 5 é o A quando eu elevar ao quadrado raiz quarta de 5 ao quadrado é o A2 simplificando vai dar raiz de 5 igual a A2 então aqui obviamente é A2 mais 1 ao quadrado bom, aí a minha questão está prestes a morrer né? extraindo a raiz quadrada aqui você vai ter A2 mais 1 extraindo a raiz quadrada aqui você vai ter A menos 1 tá? Perfeito? Muito bem agora repara se você multiplicar o numerador e o denominador dessa expressão por A mais 1 certo? você vai encontrar o seguinte 4 que multiplica A mais 1 A2 mais 1 e A menos 1 vezes A mais 1 vai dar A ao quadrado menos 1 será que nós exterminamos o monstro? será que o monstro foi exterminado? eu acho que sim né? por que? repara isso vai dar 4 que multiplica A mais 1 e aqui o produto da soma pela diferença dá o quadrado primeiro A a quarta menos o quadrado segundo menos 1 acontece que A a quarta aqui ó a quarta a gente sabe que é 5 então então você ficou com 4 que multiplica A mais 1 sobre 5 menos 1 só que 5 menos 1 é 4 né? então 4 vai simplificar com 4 e a resposta do exercício o meu desafio a resposta é A mais 1 mas peraí quem é A A a raiz quarta é 5 então mais um monstro é derrubado né? resposta final do problema raiz quarta de 5 mais 1 gente deixe lá suas dúvidas seus comentários suas críticas suas sugestões tá bom? um grande abraço até a próxima tchau